Opa! Dicas do Rui de Mar. Vamos para o empreendedorismo. Sabe que tem aquele dia, deve ter acontecido contigo já também, comigo acontece, deve acontecer com todo mundo, que você não tá afim de nada, tá afim de desistir, de jogar tudo pra cima e sair correndo. Eu tô dois dias assim já. Era pra ter gravado ontem, anteontem o vídeo pra cá e não gravei por causa disso. Mas, o que que me move? O que que faz com que eu saia da cama, que eu procure reagir, fazer o que tem que fazer? O que? O que que me move? Um objetivo, um objetivo que eu tenho, que você deve ter também, porque se você tiver um objetivo, se tiver um sonho, você vai fazer acontecer as coisas. E pra fazer acontecer, tem que ter esse objetivo, esse sonho. E como é que a gente faz esse sonho? Agora, virada do ano, fantástico, coisa séria, vou fazer um monte de planos pro verão, pro ano todo, porque eu vou ter um crescimento X, vou ter muito mais trabalho, muito mais resultado no meu trabalho. E aí, vou tirar essa cabelo aqui também, me atrapalhando aqui. Tá. E como é que a gente faz esse objetivo? Como é que a gente faz? Traça uma meta? Como é que a gente sonha isso? A gente deve sonhar? Primeira coisa, sonhar. Porque esse celular, aqui a sua capinha, a capinha do celular, o celular que eu tô gravando aqui, o vídeo pra você, um dia ele tava na cabeça de alguém. Um dia, ele foi um pensamento, uma imaginação, e essa imaginação se transformou num projeto, do projeto que foi mais adiante, e foi até virar o celular que a gente tem hoje. Que hoje, o celular, muito pouco, é usado como celular, né? Hoje é um computador muito mais potente do que o computador que levou o homem à lua, diz quem não acredita, e quem acredita também não faz diferença. Muito mais potente do que qualquer um computador de primeira linha dos anos 60. Hoje nós temos um baita de um recurso na mão, e isso começou no pensamento. Então, a gente tem que ter um sonho. Um sonho com metas. E a partir desse sonho com metas, aquilo move a gente, faz com que a gente tenha força pra continuar, pra fazer nosso dia a dia, nosso pé de meia, as coisas acontecendo na nossa vida. E isso, eu quero conversar com você. Hoje, nós vamos fazer uma meta. Como é que a gente faz uma meta? Como é que a gente faz uma meta? A gente primeiro tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho de... Sei lá... Ter um rendimento financeiro legal, 10 mil por mês, que não me dê preocupação, que sobre desses 10 mil, sobre um dinheiro legal pra mim, uns 4, 5, vamos dizer assim. Sobrou 5 mil limpo pra mim por mês. Eu quero chegar nisso nesse ano. Então, eu faço a meta do ano. E divido essa meta em mais... Em 4 etapas. De 3 em 3 meses. Por que eu vou fazer isso? Por que a gente divide? Por que eu posso dividir? Porque se eu dividir, e eu não alcançar nos primeiros 3 meses, eu posso remanejar a minha meta, remanejar o meu jeito de trabalhar, fazer com que a coisa aconteça. Então, os primeiros 3 meses são fundamentais. E dentro desses primeiros 3 meses, os primeiros 10 dias são fundamentais. São fundamentais pra gente poder entender que isso vai acontecer ou não. Então, o que eu quero de meta? Ganhar 5 mil reais todos os meses, até o final do ano. Quanto é que isso aí dá? Por 5 vezes 12. Vou fazer a calculadora aqui, porque a gente tem... Essa hora... São 6 mil reais. Não. Perdão. 5 mil reais vezes 12. São 60 mil reais no ano. Mas eu quero que sobre limpo 60 mil reais no ano. O que eu tenho que fazer pra isso? Aí eu começo as micro... Micro trabalhos pra poder alcançar isso aí. Eu tenho que vender quanto, eu tenho que fazer quantos trabalhos, eu tenho que me movimentar quanto no primeiro mês pra ter esse resultado. Porque isso começa a ser exponencial, logo em seguida começa a melhorar e aumentar. Então, como é que eu faço isso no primeiro mês? Primeiro os 10 dias. Eu divido os... Nos 3 meses eu vou ter que alcançar, então, 5 vezes 3, 15. 15 mil reais. Os primeiros 3 meses limpo pra mim. Pra mim, alcançar os 15, eu tenho que vender 30. Pra sobrar os 5. Ou fazer serviço nesse sentido. Porque tem que ter um cálculo certo também em quanto é que vai sobrar de dinheiro pra ti. De quanto tu vai ter... Quanto tu tá fazendo... Não adianta a gente vender 100 e sobrar 2, 3. Entendendo? Se tu vender 100, tem que sobrar pelo menos 10 mil, 20. Que é uma média... Média, tá? 10%. 10%. Tirando todas as outras despesas, etc, etc. Então, o que a gente faz? Primeiro mês, Se eu vender 10 e sobrar 5, eu tenho que vender os 10. Se nos primeiros 10 dias do mês eu não vender 4 mil, 3 mil e não tiver mais engatilhado mais nada, tá feia a coisa. Eu vou ter que remanejar alguma coisa. Eu não tô com a estratégia certa. Tem que mudar a estratégia de trabalho. E essa estratégia de trabalho vai mexer com todo o processo. Então, eu tenho que fazer isso acontecer, isso girar pequenas metas pra isso começar a acontecer. E pra ir pra frente. Senão, não vai virar. No momento que virou isso, aí tu tá lá grandão. Aí tu tá lá grandão. Tu conseguiu fazer tua meta. Então, a gente tem que fazer uma meta que seja smart. Poxa, não, não. Se é smart, a gente fala do outro dia. A meta tem que poder caber na minha mão, no meu bolso, no meu cérebro, no meu entendimento. Tem que poder caber, poder entender que eu consigo fazer isso. Eu tenho que, pelo menos isso, pra vencer uma etapa depois da outra. Que no momento que a gente vence a primeira etapa, a gente começa a criar confiança na gente mesmo. Vamos levar pro lado da maratona. Ninguém acorda de manhã e diz, ó, eu vou correr uma maratona. 42 quilômetros hoje. Não existe isso. Tu vai correr. Se tu tiver uma disposição fantástica, tu vai conseguir correr 5, 10 quilômetros e vai cair morto do outro lado. Quando morto, não digo mais. Vai cair exausto, com dor, com câimbra, com um monte de problemas. Então, primeira vez, a gente corre 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1 quilômetro. E aí vai indo. Vai aumentando a nossa capacidade física, a nossa rigidez. A nossa resiliência. Porque a gente é assim, ó. A gente é que nem um elástico. Se a gente puxar tudo numa vez só, até aqui ele vai. Até aqui ele vai arrebentar. E se a gente for puxar devagarinho, ele vai esticando, 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 e a gente consegue ir mais longe, ó. Sem perigo de arrebentar. Então, a gente tem que fazer as coisas pequenas primeiro. Tem que ir devagarinho. Tem que fazer uma meta que a gente consiga alcançar, com certeza. E a gente consegue. Consegue e consegue com maestria, precisão e vamos pra frente. Essa é a ideia do empreendedorismo. O cara que é empreendedor, que é o que você é, que não gostaria que nem olhando esse vídeo até agora, aí não tem nem dado like, nem se inscrito no canal, nem compartilhado, nem tocar no sininho pra escutar outros dos vídeos dessa, dessa mesmo, mesmo tipo, tá. Mas eu vou pedir pra vocês façam isso, porque daí o YouTube entende que o canal tá sendo proveitoso pra mais pessoas e já vai botar pra mais pessoas assistirem ele. Então, vamos pra frente. O que que a gente faz, então? Uma meta pra um ano. E tem gente que faz meta pra cinco, dez anos, dois anos, dois, cinco, dez anos, vinte anos. Poxa, eu não pensei nisso. Eu vou fazer uma meta pra vinte anos pra mim. Pra trinta anos, que é o que a gente almeja, vamos dizer assim. Hoje eu tô com cinquenta e cinco. Eu acho que oitenta e cinco, vivendo bem, pleno, muito de uma boa, está bem. Não que eu não poste mais, mas quem quer que vai estar do meu lado? Quem? Isso eu penso. Mas isso é outra conversa também. Vamos pra frente. Então, trinta anos pra frente eu consigo fazer uma programação sem problema nenhum. O que que eu quero? O que que eu vou alcançar? O que que eu busco? Então, assim, vamos começar com um ano, o que é mais fácil. Vamos fazer pra esse ano agora, 2024. Nós estamos em janeiro de 2024. Vou fazer uma programação pra um ano. O que que eu quero atingir nesse ano? O que que eu quero conquistar nesse ano? Como é que eu quero estar lá? Mas não adianta, assim, ó, você fazer como é que eu quero estar lá sem saber como é que você está agora. que você tem que ter uma comparação. Um ponto de comparação. Não adianta nada você dizer assim, ó, eu quero estar com a garrafa cheia se você está com a garrafa vazia. aí você sabe que vai chegar na garrafa cheia. Mas se você está com a garrafa, sem garrafa nenhuma, e quer chegar com a garrafa cheia, aí você vai olhar o vizinho que tem duas garrafas cheias, que tem três garrafas, tem vinte garrafas cheias, e você vai se frustrar por ter alcançado só uma. Mas se você está com a garrafa vazia e chegar no final do ano com a garrafa cheia ou quase cheia, você está no lucro. E essa comparação tem que fazer. A comparação de como é que eu estou agora e como é que eu estarei no final do mês, no ano. E o final de cada mês, automaticamente. E de três em três meses, rever o conceito. Rever o que foi programado e o que a gente está buscando. Vamos lá? Fazendo a meta, um sonho grande para um ano, um sonho médio, não é nem a grande, é um médio, e aí pequenos sonhos durante o ano. A cada três meses eu tenho que vencer tanto e tanto e tanto para conseguir alcançar lá, chegar lá. Comprar uma máquina, conquistar mais clientes, fazer um espaço para poder trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Faça o seu o seu sonho virar realidade. Essa é a meta PCN. Um beijão e até breve.